e conversando com o vizinho do seu avô aqui ó o trem é muito pior que nós imaginou você quer diga que ele quer diga que nós vem cá o leite não busca leite disse que o ponto jogando leite fora é porque ele falou que tá fazendo enxurrar de leite que tá tirando leite para jogar fora tem três tratos do outro lado aí com leite com um latão de leite aí o Tom tá explicando aqui desde aquele dia desde que a gente não teve aqui né Toque desde que a gente não teve atravessar o corpo para um assaltão ali já apareceu no canal já oi e ele é o primeiro vizinho lá da ponte lá inclusive tá falando que a ponte tá com risco de cair ele falou não facilita que ela não o dia que eu gravei lá que eu gravei para o meu canal eu mostrei que ela tava torta agora tá falando aqui que não aquela que ela tá quebrada que tá arriscada em cair então tenta muito pior que nós imaginou e a volta para trás também é E aí disse e aí eu Se inscreva no canal. 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 em 97. 97. 97. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, vocês, e aí, não era, e aí, já ficava no canal. e aí, e aí, e aí, eu já, 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 já... E aqui tá nascendo muita água, gente. Porque a água tá limpinha. Sério, a água tá limpinha, tá correndo. Ó. O sol tá quente, gente. Aí, na cidade de vocês, tá sol quente. Tá chovendo. Me conta aqui. Eu vou fazer minha mãe. Ó, gente, ó. Meu pai vai passar agora. Ó, gente, ó. Ó a paleta que eles fizeram com a reta. Olha aqui a água. Tá limpíssima, gente. Olha aqui. Nossa, que obra de Deus. Meu Deus. Obrigada, Senhor. Vamos subir. Camila. Essa valinha que vocês fizeram, porque nasceu água no meio do pasto ali. Sim. Um moinho d'água muito grande, né? É. Então eles fizeram a valeta pra... Ela tá atravessando a estrada aqui, ó. E fazendo atoleiro. Inclusive, eu acredito que nós viemos cá que nós gravamos... Mas foi no meu canal, né? Uai, eu acho que foi. O pessoal tava aqui mexendo, né? Tava. Acho que vocês fizeram a valeta no meio, né, nega? Jogou um bar, né? A Diva ainda falou. Ai, ai, ai. Que esse tem que vai dar zebra. Falei que ia dar zebra e que ia dar tal mesmo. E não deu outra, né? É. Deu outra mesmo. E é engraçado. Já tá de poeira. Tem poeira já. Tem poeira, né? Não, mas a água tá limpinha. A que é que tá correndo lá? Uhum. É porque nasce no olho d'água aqui, meio desse espaço. Tá aí, ó. Então ele tá minando água até nos formigueiros, Camila. Vai dar toleta agora. Ó. Aqui, se chover mais um dia, capaqueira tola. Ai. Agora o barco já tá mais... Mas é os leiteiros, Camila. É, os leiteiros de leite. Eles avisaram a nós que não tava transitando, que não precisava nem de nós vir. Os leiteiros tá passando tudo aqui. O sábio tá arrastando. É. Agora o problema é perto onde nós vamos comer, né, pai? É, disse que lá tem uma toleira, né, Camila? É. E onde foi onde que eu caí, gente? Vocês lembram? Ah, é mesmo, Camila. No outro vídeo, seu. Lá do Corro Cheio, né? Ai, foi. Aqui, as máquinas da prefeitura tá aqui, ó. Ó. Máquina? É. Ah, não. Camila de leite. Meu pai não tá escutando nem enxergando, gente. Não come, gente. Tô com fome. O barco da prefeitura. Meu. Leiteiro. 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 E leiteiro. Aí, ó. Leiteiro já tá ali. O pessoal tá trazendo leite no trator, na lata, igual antigamente, pro leiteiro aqui, Camila, que o leiteiro não vai lá, não. Lá no Sovô. Aqui não tá subindo lá, não. Aqui é o pessoal que tá ali, vizinho do Sovô. Um abraço aí, Dinei e Geraldo. Famosco, meu. Tem que ir por cada shopping todo agora. Fale isso não, pai. É possível que você perdeu mais uma viagem. Mais um. Espera pra ver. Agora é um carro da prefeitura mesmo, caminhão. Não é não, pai? É, ué. Vai, você pode ser. Credo. É, pro leite, tá passando só cavalo, Calma. Ah, tem dois cavalo ali mesmo. Espera aí, gente. Eles abriu uma valeta ali. É ali que é o ponto ruim ou labirando o Zaza? Não, é. Vai, vai, deixa eu ver. A raça é virada pra um dia. Meu Deus. É o meu curado, ó. Então tá danado isso. Então já estão aí lá, não? Eu não acho que não. Mais um dia. Provavelmente não é uma foto, então, né? Mas que a minha, que a minha, um adeus passou, sempre que chora. Você quer correr ou a besteira, vai, né? É. Bora, gente. Nós é corajoso. É, Camila, vai que você é corajosa. Camila, você tinha desligado o telefone aí, né? É. Rapaz da prefeitura tá aí falando que não passa, não. É aqui que tá ruim? É. É engraçado, porque a dia que nós veio, não tava ruim, não. É, não era aqui, né? Não era aqui o ponto. Eles mexeram. É, tá aí o motivo do caminhão de leite tá ali, Camila. É. Com trator e tudo. Verdade. Será que não é passa? Uai, não. Vamos lá perto pra ver. Olha o trator que tem ali do outro lado. O povo que tem trator, tudo aqui tá aqui, mano. Não, Marquinhos. Nós tínhamos que ter trazido uma água. Aqui tinha rastro até os cavalos, né? É. Aqui é só cavalo pra passar. Meu Deus, são cinco trator lá. Nossa, vai não. O trem ali tá é feio. Fazer pra amanhã hoje é negra, Vitor. Que coisa. Amém, gente. Conversando com o vizinho do seu avô aqui, ó. O trem é muito pior que nós imaginamos. Você quer dica dele, quer dica na VK. O leite aí não busca leite? Não. Diz que o povo tá jogando leite fora. Porque ele falou que ele tá fazendo enxurrada de leite. Que ele tá tirando leite pra jogar fora. Nossa senhora. Tem três trator do outro lado aí com leite. Com latão de leite. Opa. E aí? Sem vergonha. Beleza? Passa ali, ó. Eu passo, aí. Deixa eu tirar essa retozinha. Diz o Tom, então. É valeta ali em cima, ali, ó. Nossa senhora. Diz aí que tá um valetão feio. Vai não, bobo. Você estraga o seu carro. É. Mas uma mesmo que ele enture lá. Olha lá, o leiteiro, Camila. Quatro agora. É supito. Aí o Tom tá explicando aqui que desde aquele dia... Desde que a gente não esteve aqui, né, Tom? Desde que a gente não esteve aqui, né, Tom? Desde que a gente não esteve atravessar o Corco. Pode mostrar o Tom ali? Já apareceu no canal já, ué? Dá oi, Tom. E ele é o primeiro vizinho lá da ponte, lá. Inclusive, tá falando que a ponte tá com risco de cair. Ele falou que não facilita com ela, não. O dia que eu gravei lá, que eu gravei pro meu canal, eu mostrei que ela tava torta. Agora ele tá falando aqui que não, que ela... Quebrada. Ela tá quebrada, que ela tá arriscada em cair. Nossa senhora. Então o treino é muito pior do que nós imaginamos. E a volta tá pra trás, Camila. É. Fica com segurança. Tá muito pior. Tem duas valetonas lá em cima. Perigoso até agarrar com a manete. Faz igual lá na Serra Norte, que ela vê. O cara quase tá agora, 200, dando no buraco lá, né? Se você for tentar passar, você tem que mandar amarrar o treino. Manda amarrar, é? Você não vai embalar, não. Você tem que embalar, que bateu. E olha. É. Mas e a ponte? Vou lá. Obrigado, Tom. Tchau. E a ponte, pai? Hã? E a ponte? Na ponte passa. O caminhonete de leite voltou. O trem tá feio, viu? Vamos arriscar não, meu filho. O pessoal tá totalmente ilhado aqui, Camila. Tá. Muito pior do que nós imaginamos. Nós devíamos ter descido lá pela Serra. Mas e o morro lá? Não, não. Não, gente. A Serra lá, ó. Então, pai, do abacaxi. É. Lá, lá, pro abacaxi. Não, gente. Que lá desmoura não também. Não desmourou não, não? Lá sai a enxorrada. Camila, uma vez. Se vocês rastam nós. Pra nós não... Que é só esse pedaço. Que é o pior. E voltar. Olha lá, você vê. Só cavalo passando, ó. Só cavalo. Não, pessoal. E tá escorregando, ó. É mesmo? Se brincar, cavalo. Só cavalo. Que cavalo, pá. Que é tolo lá. Se brincar não, alguém vai ter que emprestar um cavalinho pra nós. Nossa senhora. Se passar mal aí alguém, infelizmente falece, né? Infelizmente, né, Camila? Dá pra falsar. Pessoal, peguei os seis aqui agora. A reta foi lá buscar... O caminhãozinho foi buscar leite, ó. Eu achei que ia estar abodeando o leite pra região. Colocando as carretas do trator e... E de lá o pessoal trazia no trator. Pra passar na toleira. Nossa senhora. Ela não passa de jeito nenhum. Olha a fundura que tá aqui a treinar, gente. Nem se eu quisesse. Ele vai arrastar. É uma F1000. A F1000 é alta. Aí ele consegue passar. Agora a S10 nossa ali é muito baixa, né? Ela garra. Pelo jeito, infelizmente, é... Perdeu a outra viagem de novo, gente. Não tô conseguindo chegar lá, não, esses dias, ó. Antes era o coro cheio. Derramando, né? Também muita chuva. E agora estrada. Mas estrada também, pessoal. Na região aí. Pra tudo que é lado, viu? Pra tudo que é lado. Todo município. Presente é legal. É Patos. Você liga a rádio. O pessoal reclamando que o leite tá perdendo. O vizinho do pai aqui agora reclamando que... Parece que tem vários dias que o leiteiro não vai buscar leite, né? A gente viu ali atrás do trator. Levou o leite nas latas, lá no caminhão. Mas, segundo ele, o pessoal tá perdendo muito leite aí, tá? Mas é assim mesmo. Nós tem uma alternativa que eu podia ter usado. É vir por cima lá, ó. Lá naquela serra lá, tá vendo? A gente mora naquele meio dali, pessoal. Deve ficar em torno de uns... Parece que é 15 quilômetros do meu pai lá no asfalto. Só que é muita serra e estrada pouco habitável, sabe? O pessoal quase não roda nela, não. E tem muito... Eu conheço ela. O problema é que parece que tem umas 15 porteiras. E eu já passei por ela já. Eu não optei em vir por ela hoje. Porque como choveu muito, a gente não sabe se tem valeta, como que andam as condições, né? Eu resolvi ir a ser por aqui. O pessoal avisou. A estrada tá ruim e tal. Mas eu nunca imaginava que era nesse ponto aqui, não. Tá certo? Vou mostrar pra vocês ali. A reta tá posicionando lá pra arrastar aqui o meu net. E... E pelo jeito tem um oi d'água aqui, gente. Aqui. Tá descendo água aí, ó. Aí pro pessoal tá fazendo os reparos. Agora é complicado, porque muita lama, né? Além de tá correndo essa água aí, ó. Aí o rapaz rapou com a reta aqui. Vai vir com o cascalho agora, né? Mas é igual o rapaz tá comentando aqui. Porque tem dificuldade, que até o cascalho se selar, né? Vai gastar muitos viagens. Com certeza você tá dando apoio em outras regiões. Ó a fundura que ele tratou. Abaixou lá, gente. Ó. Nossa senhora. Ali é só pra caminhonete alta mesmo. Tem condição, não. Nossa. A nossa não passa ali nem se eu quisesse. Tá pegando... Ué, pelo jeito passou no rum do farol lá da... Da caminhonete. É porque eles devem ter esvaziado, né? Olha só. É. Mas reclamar de chuva jamais, gente. Nós que moramos na roça não podemos reclamar de chuva, não. Não passa dificuldade. Às vezes se criado igual o pessoal tá aí, ó. Pelo que falou, tem 15 dicas o leiteiro não sobra lá em cima. Mas dá graças a Deus que tá chovendo, né? Uma chuva só abençoada, entendeu? Mas o barro aqui tá feio. Aquele que eu passei aqui é dia... É fichinha, gente. Ó. Aquele é fichinha. É, pessoal. Vocês... Viu o fundulho que tá aqui é buraco ali, né? Aí minha carteira já não passa lá, não, viu? Tá guardando ali pra poder... Manobrar. Nós vamos embora agora. E aí, meu amigo? Bom dia, rapaz. Bom dia, beleza? Ó, só ele na motoca mesmo pra atravessar, gente, ó. Beleza, né? Vamos embora. Ó a situação que tá o Tratou, gente. Ó a altura que tá o barro. Ele continua arrastando, a caminhonete quebrou, viu? O proprietário tá caçando aqui, ó. Falou, Adilson. Aqui vai, vai. Ele é amigo nosso, gente. Ele é que busca leite lá no meu pai. Ó, tá cheinho de leite, ó. Lata de leite, certo? E ele acabou de me falar que quebrou o caminhão ontem. Quebrou a caminhonete ontem. E agora quebrou de novo. Situação complicada aqui, viu, gente? Ó, chegando mais caminhão com cascário. O trem vai virando uma muvuca. E não é doidinho pra caçar uma mosca, o trem tá feio, gente. Vou ver se o rapaz passa aqui com essa viagem, ou se quer que eu tire. Pra mim, nós não vamos poder ir lá, vai ter que ir embora, viu? Pessoal, tá indo com a primeira viagem de cascário aí, ó. Chegou outro caminhão lá do outro lado. A fila aqui tá grande, viu? Olha só. Tudo caminhão da prefeitura. Só porque tá patinando pra subir, tá vendo? Vamos ver se vai. Tá vendo? Aquece, eu escorrego fácil, vai, gente. Sobe nem, gente. Tá perigoso que eu tô escorregando, tá vendo? Aí, é o que a gente fala. Olha, é fácil, mas fazer, pessoal, é complicado, ó. A prática não é só chegar aqui e botar defeito, não. Além de tá escorregando pra subir, corre o rio, você deve correr por lado aí também, ó. E eu vou ficar veiaca aqui. Caminhão pesado, tá vendo? Ele tá fazendo tria, pisando. O padrão é que tem muita umidade no barro ainda. A terra tá muito úmida ainda. Ó. Ele não é traçado, parece, gente. Ou é? Porque se for traçado, o bicho rasga, viu? Ele vai alinhar de novo. Ó. Tá vendo que o barro tá muito mole, gente, ó. Eu acredito que não choviu que ontem também, mas... O acumulado que foi nesses últimos dias, tem chovido demais. Por isso que tá mole desse jeito. É isso mesmo. Trabalhei muitos anos em fazenda. Eu sei que é um... Um moiado que a gente tem que trabalhar, pessoal. Tem, não ajuda de jeito nenhum. Ó. Ele vai tentar alinhar de novo. Vá lá, cabelzinho. Vence. Ele é traçado, gente. Deu conta. Vai ser bom. Agora eles vão ter que rastrar ele pra sair pelo jeito. Mas venceu, ó. Ó. Olha lá. Aí é da prefeitura, tá vendo, gente? O caminhão, ó. Rapaz, eles estavam explicando que eles vão começar a descarregar o cascário daqui pra lá. E vai pisando em cima pra poder ir e voltar com segurança. A valeta lá do outro lado tá feia. Ó. Aí, agora eles vão esparramar aqui, pessoal. Aí já tá confirmado. Hoje lá no Soti, de jeito nenhum, gente. Passa, não. Nós tínhamos que ter vindo por cima, entendeu? Tá certo? Ó. É normal que as caras caminham, tem gente, manda eles vão nesse lugar. Tem que ficar bem novinho aí. Agora tem que rastrar, porque... A carça não consegue baixar aqui pra poder sair, ó. É os efeitos da chuva, gente, aqui em Minas Gerais. Nesses últimos dias, né? Choveu demais. E tá aí os seus efeitos. Uhul! Caminhão atrasado, né, gente? Ó. Se não for, subia nem. E lá vamos nós, embora. Vamos deixar o pessoal trabalhar aí, ó. Agora eles vão esparramar cascário. Mas tem que esparramar cascário agora da onde a máquina tá. A tela na que tratou, lá em cima. Cerca de 300, 350 metros aí, gente, de atoleiro. E lá na frente tá umas valetas fundas, que é onde nós não atravessamos. Por isso nós vamos voltar pra trás agora. Viu? Tá certo? Então bora lá com Deus e Nossa Senhora, né? Seguir. Aí, ó. Trator agora virou leiteiro, ó. Pessoal aqui é vizinho lá do meu pai. Traz o leite, né? Com a carreta até no leiteiro. E o leiteiro segue viajar onde ele consegue passar. Porque aqui não tem trânsito, não. Aqui tá tudo interditado, pessoal. Vou passar vocês pra Camila ali agora. Aí, pessoal. Tá batendo papo com isso aqui, ó. Realmente, às vezes, que a estrada que vem por cima lá, que é uma estrada meio abandonada, passa. Então devolveram. Podia ter passado. Bora, ó. Dá um de Camila aqui agora, hein? Ir pisando na lama. Mas é assim mesmo, gente. Roça é desse tipinho. É desse jeitinho. Aí, ó. Agora é secar o pé, hein? E romper pra cima aqui. Não vou voltar pra trás agora. Vou passar vocês pra Camila ali agora. Gente, então foi esse o vídeo. Dá tchau, mãe. Tchau. Dá tchau, pai. Tchau, gente. Até o próximo vídeo, viu? E não conseguimos passar mais uma vez. E tchau, gente. Um super beijo.